Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar que, ainda do vestiário do Couto Pereira, Renato Portaluppi chamou os dirigentes do Grêmio para uma reunião. Ele convocou uma conversa com o presidente Alberto Guerra, o vice Antônio Brum e o diretor executivo Luiz Wagner Vivian. Nesta conversa, Renato fez um ultimato para a diretoria gremista e basicamente colocou ali algumas cartas na mesa e o papo foi ou faz isso ou eu estou fora do Grêmio. E aí, teve uma repercussão e, obviamente, o próprio Grêmio está vazando para a imprensa porque está todo mundo, nesse momento, tentando comunicar com o torcedor depois de uma derrota do jeito que foi no Clássico Grenal. Já te dou todos os detalhes que a gente tem e está recebendo nessa história, mas antes, deixa eu te falar de coisa boa, a Seleção Brasileira vai estrear na Copa América nesta segunda-feira. Brasil e Costa Rica. É óbvio que se tu for lá na KTO agora e apostar só na vitória do Brasil vai ser barbada. Mas tem o seguinte, tem uma ódio turbinadaça que está assim, Brasil vence com o gol do Vinícius Júnior a qualquer momento, está pagando 5. Se o Hendrick jogar, se ele não jogar, não vai valer a aposta, mas se o Hendrick jogar e fizer um gol, se o Hendrick jogar e fizer um gol a qualquer momento, está pagando 2. Ou seja, tu dobra o valor da tua aposta com o gol do Hendrick a qualquer momento ou se tu quiser, eu vou nessa vitória do Brasil com o gol do Vinícius Júnior a qualquer momento. O Brasil venceu, se for por 1x0 o gol do Vinícius Júnior vale, se for por 5x0 e no meio desses 5 gols tiveram o do Vinícius, tu ganha 5 vezes o valor que tu investiu. Quer ir na KTO? Vai lá em kto.com, te registra com o código JBFilho, na hora do cadastro vai pedir esse código, que tu vai ganhar uma bonificação, um presentinho meu e é só procurar o jogo da seleção, vai estar lá escancarado e tu faz essa apostinha aí, beleza? Gente, olha só, ainda no vestiário, o Renato chamou todos os dirigentes para conversar. E o resumo, bem resumo, que a gente está recebendo dos dirigentes é, Renato disse, ou o Grêmio contrata, ou o Grêmio traz reforços, ou o Grêmio investe e coloca dinheiro em bons jogadores, ou ele iria pedir demissão do cargo de técnico gremista. Este foi o ultimato do Renato para os dirigentes. O recado foi simples, curto, direto e rápido. Pelo que recebi de pessoas do Grêmio, de alta cúpula, foi. Não teve meia palavra. O Renato chegou e disse, gente, do jeito que está não dá. Do jeito que está eu não consigo trabalhar. Ou contratam e trazem as opções, que ele até falou na entrevista coletiva, que não tem, que o grupo tem qualidade, mas não tem muita opção. Aí você vai achar que é uma crítica ou não. Fica à vontade, cada um faz a sua análise. Mas o fato é, o Renato disse que, do jeito que está, não vai ficar assim no Grêmio, treinando o Grêmio desta maneira. Até por isso, e a gente sabe que ele é muito esperto, ele é muito malandro, ele é muito hábil, o Renato foi na entrevista coletiva e deixou o seu recado. E ele, por conta própria, ninguém até então sabia desta reunião, disse que fez a mesma coisa que fez no ano passado. Que falou com os dirigentes, ou todo mundo fecha ou não vai ter como. E agora foi a mesma coisa, ou ajuda ou não vai ter como. Porque, lembra que ele até falou, ele disse, ó, o ano passado eu disse, por esse caminho não dá, nesse caminho eu não vou ficar. E aí o Grêmio fez a correção de rota. Neste caso, a correção de rota dele era contratações. E são contratações. A direção entendeu o caso, o presidente Guerra ouviu atentamente e fez uma promessa, e deu a sua palavra. Guerra garantiu a Renato que vai contratar. Guerra garantiu a Renato que trará reforços, que colocará dinheiro em investimento. Até por isso, o presidente foi na entrevista coletiva e disse textualmente que estava ali também para dar uma palavra de esperança. Essa foi a expressão, foi esse o termo. Uma palavra de esperança para o torcedor. E depois, mais adiante, garantiu que vem o centroavante, que vem um camisa 9. E Guerra só fez isso porque já tinha se comprometido com o Renato no vestiário. E o Renato fez questão de primeiro comunicar isso para a imprensa para chegar no torcedor. E depois, o presidente foi na entrevista garantir o reforço. E como parte do combo, o Grêmio não faz questão de esconder dos repórteres. E a gente está recebendo do próprio clube informações de que é isso que está acontecendo. Olha, na verdade, foi isso que aconteceu no vestiário e foi essa a promessa do presidente. Que é claramente uma tentativa gremista de mostrar para você. Não vai ficar assim. A dúvida agora que eu tenho é como é que eles vão fazer essas contratações. Como é que o Grêmio vai contratar? Qual vai ser o cenário? Tudo mais. Mas aí é uma outra história. O que aconteceu no vestiário foi isso. O Renato dizendo ou contrata ou eu não fico. Mais ou menos simples assim. E Guerra disse fica, eu vou contratar. E o Renato vai ficar nessa esperança, nessa expectativa. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.